Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, a semana chega ao fim com dados de inflação da zona do euro e de atividade econômica aqui no Brasil. A agenda de autoridades traz a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento do Valor às 10h30 da manhã. Durante a tarde, as atenções se voltam para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O fiscal segue como o grande destaque da semana, não tem jeito, com a indicação de que o governo vai manter a meta de déficit fiscal zero em 2024. O mercado parece ter reagido positivamente a essa manutenção, mesmo sabendo que o assunto deve voltar à pauta no ano que vem. E a Americanas anunciou hoje que pediu a convocação de uma assembleia de credores para o dia 19 de dezembro. O objetivo da reunião é votar o plano de reestruturação da companhia. O projeto prevê uma injeção de 12 bilhões de reais dos acionistas de referência. A data de dezembro se refere à convocação em primeira chamada. A segunda chamada já está prevista para o dia 22 de janeiro. E às vésperas das eleições, a Argentina enfrenta um cenário econômico conturbado, gente. É a inflação que é um dos problemas mais marcantes para o país. Quatro presidentes ocuparam a Casa Rosada em 20 anos e todos deixaram a mesma marca. Entregaram o cargo com uma inflação maior do que a registrada na posse. Desde Nestor Kirchner até hoje a inflação saiu dos 3,7% e para o impressionante patamar agora de 142,3%. Já agora nesse ano de 2023, no mandato do atual presidente Alberto Fernandes. O nosso analista Fernando Nakagawa falou mais sobre o assunto. Os detalhes estão já lá no site da CNN Brasil. E agora a gente fala das bolsas internacionais. Os futuros de Nova Iorque operam em alta na esteira da queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano. Além disso, dados econômicos recentes consolidaram as expectativas de que o Federal Reserve provavelmente já tenha terminado de aumentar a taxa de juros. Por lá, os três principais índices de Wall Street caminham para registrar ganhos semanais de 2%. Já os principais mercados da Ásia fecharam a semana entre altas e baixas devido ao impacto negativo da desistência da gigante Alibaba de dividir e de listar também em bolsa a sua divisão de computação em nuvem. Essa decisão está refletindo incertezas com a política dos Estados Unidos de restringir as exportações da China de chips. Hong Kong conseguiu acumular alta de 1,46% na semana, mesmo depois de ter tido o pior desempenho do pregão asiático de hoje. A Bolsa de Tóquio também chegou a cair nesta sexta-feira, mas fechou a semana positiva com recuo dos juros longos, acompanhando os treasuries americanos. Esse foi o primeiro CNN Mercado e às 5h para o meio-dia eu volto com mais atualizações. Até lá!